Música Granda moda, grande moda, grande moda O que? Assim morro mais Granda moda, grande moda, grande moda O que? Assim morro mais O motivo, me pôr feliz, só tu és capaz Faz como tu tens a seguir Tão linda que eu até fico malar Eu tento te mostrar como eu me sinto E sei que o outro é sempre tão fly E tu és como eu, combinas tanto comigo No meu coração e no meu troca O que? Assim morro mais O que? Assim morro mais Cê, pega Cê, tem que dar Vou te matar, 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 matar Vou te matar, vou te matar Cê, olho quadra, tento quadra Vem no quadra, tiro o quadra Vem no quadra, tiro o quadra Vem no quadra, tiro o quadra Vem cá, vem cá, vem cá, já que eu vou supor Moro Pastrana, Uma Vida For Life. Preciso, obrigado pelo convite. Tamo junto, não tô com a banda, DJ Miraçofa, quem tá aí? Fino, Amazã com o Fino. Só que eu não fui pra gritar sim. Essa, 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 DJ Amazã. Essa, 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 essa. Essa, essa, essa. Pastrana, tudo, tudo, bitch. Essa, 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 o quê? Essa, essa, essa. Chego no boda do Joe Valley, me complico na porta. Disseram que tô mal, apresentado com essa roupa. E por ser famoso, me detendo, é Pastrana. A poupa é do bolo, do cabo, do gusão, do bolo. Me levaram, me levaram, me levaram. Tô membro de ter entrado. E no primeiro shot, acordei ao lado uma dama. Sem cuento é nem shot. Um dos meus olhos deixados. Por que que houve boneca? Ela disse que eu fui barrado. Dê na casa, DJ. Tô com a verdade. Dizem piota da mocha, perguntei. Aonde tá o carro? Disseram perdido uma porta. Defeito da massa. Não tem onde ir. E que se eu não quiser tremar caixa. Não vou tapar o bem. Só com o gelo na testa, no caldo. Não tô vendo uma colher. Memória do pône, tá cheio. A sua conversão, de dar minha mulher. Eu já peito meu fone. Eu já peito meu fone. Na mal vida, me levaram na mal vida. Na mal vida. Por que do Paulo? Do Ais. Do Cabo? Do Pris. Do Gurgel? Do Spir. Do Paulo? Do Flir. Me levaram na mal vida. Na mal vida. Me levaram na mal vida. Na mal vida. Voltar juízo na mente. Dizem que eu sou demente. Minha imagem na neta. Comentada por toda a gente. Jesus Cristo me salve. Vou voltar a ser crente. E nunca mais vou beber. Mas você sabe que eu diria menos. E é um fato. Depois da alguma já tô tranquilo. Tá quebrada com as mãos a ver. Manda ver o povo assumir. E é minha cama. Coisa em minhas coisas. É fora do bico. A culpa é mau. A culpa é de Chiba. Na mal vida. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Eu só segui bala. É assim mesmo. Vou responder agora mais alto. Quando eu não tinha nada. Não falava a mão de mim. Agora que tenho. 163. Panamera. É só lá vermelha. O blu. É o meu rolete. É a minha vida. Quando eu não tinha nada. Não falava as mãos de mim. Agora que tenho. É o Havaí. É a preta bonita. A caixa mais gostosa. É a brisa ao pai. Vamos queixar todos. DJ, o que é que tens pra mim? Moro com a strana. Let's go, DJ. Capiro. Capso. Estana. Passou, 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 passou. Passou, passou, passou. Passou, passou, passou. Passou. Vai, pica, vai ''fim''. Vamos. Luta na moda Já vai Windu na banda de moda que não é Bró Luta na moda Já promola banda de moda que no é Bró Luta na moda Já está na moda Falou Paga, Véia! Descarada! Volta mais tempo a falar Vá falar mais tempo a cantar Se lhe falar de marca, fun cabinets Vai dizer que não tá tibuiá Mas o americano postar Vai dizer Tá bater logo, logo fez comprar Ele é poçada na noite, carteira sempre indo pra não botar Pelo e bem limpa, a caixa é da mesma Nunca é cansozinha, guarda a mina na beca Que a moda fica mais, agora é que bebê boeiais Lá fora, agora não ando de tarde Que tudo na moda é moda que não é bro Que tudo na moda é moda que não é bro Que tá na moda, que tá na moda Que tá na moda, que tá na moda Que tudo na moda que não é bro Bota na cintura, mal na cabeça, mal na cintura Olha, segura o corpo, segura o corpo, segura o corpo, segura Olha mais na cabeça, mal na cintura, normal na.. Fábio, hoje eu reforfalo Bora! Agora! Põe só na pista Eu me sinto muito feliz Por esse homem estar aqui comigo Vamos lá Tem a cacete? Só um bocadinho, vamos dar um cheirinho aqui Vamos dar um cheirinho Vamos lá Põe só Põe só na pista Põe só na pista Agora! Põe só na pista Põe só na pista Põe só na pista Põe só na pista